E aí galera, beleza? Vamos aqui caminhando pra uma final Acabei de postar aqui A Kinha, a MCBG Kinha acabou de ganhar do Fanático E é com ela que a gente vai jogar Ela tem uma pontuação 174 E eu vou chamar ela aqui pra gente ir jogando Pra adiantar aqui o jogo, beleza? Então vamos lá pra mesa E aí 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 Bom galera Quando vocês puderem acompanhar aí no vídeo Mais uma vez ganhando o torneio aí Deixa eu apostar aqui a O torneio inteiro Não, essa é a outra Vou dar uma atualizada aqui E aí E aí Isso aqui. Isso aqui. Vou postar aqui. Agora vou pegar aqui o copo é cancelado, vou postar aqui nos fixos, no fixo não, é que a gente conhece, mas já posso partir para o outro. A gente está pagando um copo interno, então todos os torneios que a gente ganha, a gente chegar e carimbar ele aqui. Porque se não, não ganha o top. Beleza então, então vamos aqui continuar com o nosso torneio aqui, que está em andamento já, o torneio que eu estou fazendo. Beleza então galera, um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui.